Para mim começou, foi assim, eu trabalhava com um técnico, estava arrumando videogame, estava em uma loja, a loja ali embaixo, eu tinha uma sala em cima, arrumava o game deles, eu tinha 15 consoles, depois da história um monte de vezes já, e eu tinha um console, que é um Mega Drive, que é LaserDisc, o LaserDisc é um CD do tamanho de uma LP, não sei se você já viu, é um CD desse tamanho, e o LaserDisc é um LD com Mega Drive, e eu estava ouvindo um show do Phil Collins, que eu gosto, esse ano que tinha uma luzinha ali com uma luz embaixo? Não, o leitor dele era tipo uma luzinha assim que... Não, o Laser é uma luz em cima, que você visualiza não, mas enfim, aí cara, eu tinha 15 consoles, isso aí em 99, eu lembro como se fosse hoje, quando foi a virada para mim, então eu tinha o Neo Geo que eu queria ter, tinha o Atari, tinha esse Laser Active, tinha os consoles lá, 12, 15 consoles, coisa besta, tá bom já 12, 15 consoles, Aí eu fui e falei, meu, o console está atrapalhando já, ele está ficando na parte da linha, coloquei ele no chão já, eu vendei essa porra, ou eu vou pegar tudo top, ou eu vou vender isso aí, aí eu comecei a vender um, ir no eBay, isso aqui era em 2000, né cara? Ninguém ia no eBay, ninguém tinha coragem de comprar lá fora, aí ah, esse está sem caixa, vende aqui e compra com caixa, esse sem caixa, vende aqui e compra com caixa com mais três joguinhos, então eu fui repondo, e a gente fica louco, né cara, você vê outro mundo, é igual eu viajar para os Estados Unidos, viajar para outro lugar, conhecer outra coisa, Abriu a mente, a sua mente explode, né cara? Aí depois, no ano seguinte, eu fui no Canal 3, que é um grupo de colecionadores, cara, aí... Na verdade o Canal 3 é uma maldade, porque você descobre que você não é nada. Eu nunca ouvi falar, Canal 3... É muito fechado, o Canal 3, os caras que escreviam para a revista, tinham lá para aprender. No! Porque o Canal 3, assim, é um grupo de colecionadores, mas São Paulo, claro, que é outro acesso, né? E os caras marcavam, vou encontrar nas listas da época, o Yahoo Groups e tal. E aí, vamos ter um encontro na semana, aí eu levo uma tarde, aí os caras tinham Trimcast, que é um Trimcast com tela, tinha TeraDrive, que é o Mega Drive computador, cara, coisas assim que eu nunca vi nem em revista. E comecei a ver lá, aí sua cabeça explode, pô, nunca vi isso. Antes eu amo esse negócio, né? Nossa! Não, é coisa que você fala, mas isso aqui você que fez, o cara fala, não, é oficial, aqui, ó, está aqui na revista, aqui, americana, aqui, japonesa, aqui, ó. Cara, tem Mega Drive, tem um Sega CD da Aiva, que é um microsystem, um aparelho, sabe esse aparelho de CD portátil? Sim, sim. Eu tenho o CDzinho em cima e o encaixe do Mega Drive, ele pega a Sega CD. Deixa eu mostrar aí, velho. Um azulzinho, né, cara? Meu, tem Mega Drive com computador, meu, tem... Eu tinha, você mostrou um também que eu não conhecia, era PSX. PSX. Eu nunca tinha visto esse negócio, mano, falei, o que é isso, cara? O PSX é um... E não é algo tão raro, parece, né? Tem uma galera que tem... Ele sai muito no Japão, né? Então, a PSX é da Playstation? É Play 1 e mais Play 2 junto, né? Não, ele é um Play 2 com os menus do Play 3. Ele é como se fosse um híbrido, ele é a mudança de geração. Esse videogame eles lançaram lá fora, ele tinha um HD interno, você fazia meio que extreme, você pegava um jogo, por exemplo, você jogava e filmava, gravava ele lá, pra você poder mostrar depois, e ele tinha um gravador de CD, ele tem dois leitores, um leitor e um gravador. Então, você pode fazer uma jogatina e gravar o que você jogou, aí pegar esse CDzinho, pôr no computador e fazer uma apresentação. Ele era um... Como é que chama? Uma central multimídia, ele era da época. Uma central, gravava, fazia uma live com ele. E o menu do PSP e do Play 3 surgiu nele. Surgiu nele. A dashboard e tal. A dashboard do Play. Mas tem um HD interno, tem um gravador e CD dentro dele. É uma bela máquina. É, o negócio... Mas a quantidade de problema dele também... É, pelo que deu, oferece. O HD é caseado com a placa. Se o HD parar, você perde o videogame. Você tem que meio que destravar ele antes. Perde o... O HD é caseado com a placa. Se o HD travar, tchau. O HD de 30 anos vai travar. De 20 anos. Entendeu? Certeza.